O thriller Predadores parte de uma primeira versão de roteiro escrita por Robert Rodrigues há 15 anos e mostra os mais perigosos matadores da terra tentando sobreviver em meio a seres mais poderosos. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele tinha alguns elementos de um filme de horror. Eu era 14 quando esse filme veio, e eu lembro de ver, eu acho que era o fim da semana, com meus amigos. Especialmente naquela época, para adolescentes, foi o mais acionista de filme, então eu gostei. Como nós matámos eles? Como você pode. Foi realmente uma tentativa de trazer mais medo, de trazer mais suspense, para trazer uma atmosfera, essa atmosfera que o primeiro filme teve. Mas, ao mesmo tempo, nós queríamos criar um universo e expandir a mitologia existente, para que os fãs novos possam gostar de ela, como uma parte completamente de forma. E no meio de toda essa testosterona, a brasileira Alice Braga brilha com uma mistura de feminilidade e força. Ela é fantástica. Eu me lembro de ver ela em I Am Legend. Eu tinha visto ela antes, no City of God, mas eu tinha visto ela em I Am Legend. Ela pegou uma arma em um shoto, e eu me lembro de pensar, ok, ela sabe como se cuidar de herself. Someday, eu tenho que colocar ela em um filme de action-adventura de algum tipo. War! Eles aprendem, eles adaptem. Você quer viver? Dig in deep. Quem é seu pai agora? Não, não. Não! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri